Aquela pedrinha vem ali Vai lá pro fundo Vai deixar lá esconder E eu vou ter que procurar ela E trazer pra rádio Pode ir meu gato Vai dar uma rebota no fundão No fundão Você quer me matar mesmo doido No fundão No fundão Vocês viram onde colocou Lá não tá passando aquele bagulho lá E aí meu amigo Michelle 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 é Michelle é Vamos lá né Sim Já vale o seu like A coisa é desse tamanho Sim Nossa de novo A coisa é desse tamanho O piaba Não Então Vai Passou Tô vendo ela daqui Tô vendo ela daqui É porque você nadou contra a corrente Tem como foi difícil não Tô chegado Tô chegado Mostra aí pra galera Vê que não tá exagerando Ah meu pé E então Agora vem o meu amigo Meu amigo Quando é agora Tô chegada Tô 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 Amém. Amém. Ah! Vai que eu vou pegar o flechão. Vou pegar o flechão. Ah! Achou? Ah! 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 É isso aí, gente. Bota o sol. É. É isso aí, galera. É isso aí, galera.